Fala, galera! Mais um vídeo do canal Final Level. O vídeo hoje é diferenciado, certo? Tem um quadro chamado Masterchev, né? Sendo que hoje eu passei o cargo pro meu amigo... Tchutchu! Chega! Vem pra cá, vem pra cá, vem pra cá! O rei Tchugueras e tem um... Rita! Hoje o quadro é no nome dele. O nome desse game hoje, que já já vou mostrar aos participantes... Ou já tá mostrando eles? Já, né? O vídeo de hoje se chama Game of... Game of... Tchugueras! Beleza? Então, o Tchugueras que escolheu os pratos, beleza? Beleza! Imagina o que o Tchutchu preparou pra vocês. Ele tá com fome, tá no lado dele, tá ansioso. Dá um praxu pra ele aí. Parou! Então, a regra é simples. Nove pratos, certo? Cada prato tem um gosto, logicamente. E cada prato representa um game, ok? Ok. Então, não adianta você dizer o que tá comendo. Tem que dizer o The Game, fechou? Nossa, é difícil? O The Game é o jogo em inglês. Difícil. O jogo em inglês, o português ou o espanhol. Tchutchu que escolheu, não tenho nada a ver com isso. Ok? Não, ok, nada. E o prêmio, quer saber não? Vai ganhar um prêmio? Dos dois. Tô moscando aqui. Qual ganha o prêmio? Quero prêmio. O prêmio eu tava pensando em dar um kit completo de suplemento pra vocês. Legal. Bem louco. Então, como a gente tem uma lição a rap, igual de rap salve, venda nos meninos. Vamos para o primeiro prato. Eu vou dar algumas dicas, hein? Primeiro prato. Esse aqui, pode pegar esse aqui? Nossa, eu coloquei o mais delicinho, bebê. Tchutchu, senta. 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 Ok. Então, o primeiro prato caiu por esse noto, vai degustar. Tá na sua front. E o front, né? Ok? Não, peraí. E o front, e o front? Tá aqui? É. Caramba, então cheiro bom. Tchau. Tchau. Tá, vai queimar. Tô, caramba. Vamos pegar fogo. É com a mão. É com a mão, é com a mão, filho. Com a mão. Nossa, esquentou minha nappa aqui. Também, nariz dele. Como que é? Tem fogo? O que é isso? Fogo na milho. Fogo? Pode. Comida com fogo. E aí, o que tá acontecendo? Tá gostoso? Vai ver um negócio redondo aí na boca. Passa pro Robin, comeu, degustou. Pega, Robin. Posso pegar o meu pedaço? Não. Tá aí na sua mão. Não, sei o que é. Agora eu tô tentando pensar no jogo. O que é um bolo? Vai ter dica de jogo, não? Eu sei o que é. Bolo com cereja? Não, isso é. Toma um pouquinho, Rafa. Você amassa, amassa. Ele pode comer. Ele pode. Seu objetivo é outro. É outro. O maluco é brabo. Caio, você começa. Diz a primeira. Que bolo tem um jogo de chocó? Jogo de chocó, hein? Você sabe o jogo? Posso dar uma dica? Eu nunca joguei. Você não jogou? Não tô lembrando. Dá mais um pedaço aí que eu tô com fome. Não, sai. Caio, chuta. Eu vou dar logo a dica, que essa aqui você ainda não vai acertar. Calma, calma, calma. O bolo é uma mentira. A dica é essa. O bolo é uma mentira. O bolo é uma mentira? A dica é essa. N-A dica. Say what? Bolo, chocolate. Bolo falso. Não existe um jogo chamado bolo falso? Não. É antigo, é antigo. Não, aí eu não vou dar pra você toda a dica. É antigo, safadinho. Vou dar mais uma dica, ok? O jogo é feito de portais. Rabuz. Dá outra nem que acabou. E outra? Dez segundos. É dez segundos. E não tô bem pra passar. Bakery. Bolo. E você, Rogério? Tinha que achar alguma coisa, né? Eu não posso falar se ele tá certo ou errado. The play of bolo. The play of bolo. Beleza, os dias estão errados. Ah, não. Bora pra próxima. O nome do jogo era Portal. Portal? Só ia ver com o bolo, cara. Ele deu a dica, a dica era o nome do jogo. Então, já vamos tirar o bolo. What the fuck? Simbora pra segunda. O segundo prato que o Chuchu escolheu. Chuchu, vamos esse aqui. Esse aqui eu vou colocar até na sua mão. Calma, calma. Escutou? Ó, tô sentindo o cheiro daqui, cara. Bora. Toma um gole. Passa pro Rob. Toma um gole. Feste, feste, feste. Tá com medo. Caiu, ele tomou errado? Tá com medo. Ele vai virar errado na boca. Dez segundos. Terminou. Qual jogo? Fortnite ou PUBG? Qual jogo? Fortnite. Você, Rob Yudi? Não, PUBG. Fortnite. Errou, errou. Segunda, segunda dica. Eu sou profissional do jogo. Caio. Free Fire. Não, não é Free Fire. Acabou uma bizarra e põe, sou profissional do jogo. CS, CS! CS chegou. CS tem no jeito que eu falei que... Calma aí, pra pedir. Eu falei! Você falou primeiro. Pra pedir. Não. Não, não é PUBG? Meu Deus. Qual foi a primeira coisa que você falou? Fortnite ou PUBG? Não foi o que você falou? Eu fiz qual jogo que você fez? Fortnite. Eu acertei agora no último. Provação. Tchugutu. E aí? Tá valendo. Valendo ou não valendo? Não valendo. O Deus perdeu. Terceiro prato. É isso aqui mesmo? Ok, não. Tá na sua mão. Terceiro prato. Não tem nada na minha mão. Agora. Tá com fome? Dengusta. Tem três itens. É quatro itens. Tchugutu está puto olhando. O que é isso? Quer comer? Passa porró. Não, mas de outra. Coma um de cada e passa porró. Meu amigo, é pra degustar. Tô com fome, cara. Eu não sei o que é. Tem várias coisas aqui, né? Não, tem três. Mas duas são iguais. É essa. Ah, tem um biscoito. Errou! Não é biscoito isso, né? É, tem biscoito aqui. Biscoito? Bolacha. Não é aí? Vou logo dando a primeira dica. Tira dos ricos para dar aos pobres. Sou eu? Calma, Rob. O Rob vai... Vai... Primeiro quem fala é o cara, depois é você. Tira dos ricos para dar aos pobres. Na próxima a gente vai ver. O Rob começa. Vai? Batman. Batman. Errou. Rob Yudi? Rob Yudi? Errou. Não é, Rob Yudi. Segunda chance. Vou dar outra dica. Agora é pra mim, né? Agora você começa, Júlio. Não. Ele começa. Não, mas ele acertou. Tudo é quadrado. Minecraft. Pera. Tudo é quadrado? Minecraft. Valeu, Rob Yudi. Não é pra gente, gente. Rob Yudi, você acertou. Você que atou e falou que era no primeiro. Você era no primeiro. Ele ia errar pra mim. Ele ia errar. Esse é o mesmo. É, Maricel. Um ponto. Um ponto pra cada... Deixa eu pegar o que eu não ia mais jogar. Uuuh! É a câmera! Vamos pro próximo prato. Quem vai começar é o Rob. Meu amigo. Aí eu curto, hein? Rob, tá na sua mão. Parece contigo. Parece comigo? Sim. Já vou dando a dica, beleza? Não, eu tenho que comer, peraí. Calma, então já come sentido. Protagonista é o matador de vampiros. E em um dos jogos, você joga com o... O gobe draco. Matador... O que é isso? Coma? Acho que é uma franga. Caio, essa coisa pode ser você também. O que você tá comendo. Vamos tentar caçar os frangos. Exatamente. Não, tem a coxinha no lugar. Aê! Já sei. Vamos lá, então. Quem começa é o Rob. Rob, qual o jogo? O protagonista do jogo é o matador de vampiros. E em um dos jogos, você joga com o draco. Dez segundos. Eu? Sim. Eggie Bird. Errou. Castellano, né? Ah, impressionante. Qual o jogo? Vamos falar sério. Como que é uma dica mesmo? O protagonista do jogo é o vampiro. E em um dos jogos, você joga com o draco. Vampiro? Puta, aquele cara no blade. Errou. Errou. Rob, não acertou. Na pura sorte, acertou. Ah! É, porra! Câmera, vai jogar fora isso aqui? Eu nunca joguei isso. Câmera, vai. Vamos guardar isso aí, se vocês comerem o machado. Aqui vocês vão aproveitar. Vamos para o Nesprato. Nesprato, em inglês, Prato é ok. Brasil molhado, para quem não entende. Uau! Nossa, isso aqui tu gosta, Cabo. Eu começo, então. Então, já vai. Já, eu vou até tirei. Até tirei. Aí, está na sua mão. Tá vivo! Até tirei, pega. Aqui, a balanada. Pega, pega. Até tirei, pega logo. Está na sua mão. A dica é, o macaco mais carismado do mundo gay, velho. Do que como? Não, dá balanada para o que não. Rob, você vai seguir o cara com esse outro ou vai mudar a sua resposta? Põe aqui para dar uma sugestão que está fazendo. O que a gente podia fazer isso, né? Do que como? Do que como? Oi, 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 vai copiar? Do que como? Oi, oi, vai copiar mesmo? Eu nunca joguei aqui. Vai copiar mesmo? Vai copiar mesmo? Vai copiar mesmo. Tem certeza? Está certo, listo? Tenho. Posso perguntar? Posso perguntar? Acertaram. Um ponto para o Caio, um ponto para ele. Vamos tirar o banho que vocês vão correr mais tarde também. Três a dois. E vamos para o próximo prato. O placar está três, para o Rob, dois, para o Caio. E vamos para o de próximo. Eu começo ou o Rob? O que começa agora é o Rob. Rob está aí. Você começa só um mesmo. Só uma bolinha mesmo, já vai saber o que é. Ração. Eu ia comer. Você falou, Rob. Eu ia comer. Você tem que ser mais pelé, você tem que ser mais rápido. Você tem que ter ração. Não é ração, brother. Come um pouquinho. É, isso é proteína fura, sério mesmo. Caio, come, Caio. Já avisei que vai dar merda isso. Só sentar ou como? Mais três. Vai. Errou! Acertou. Vou comer, vou comer. Comi outra vez, é bom. Isso daí é ração. Pode ser. Qual bugame o Chuchu representa? Morri. Não, começa pelo Rob. Rob, Rob, é. Rob. Não lembra, não sei. O que é isso? Há muito o que é isso. Não, eu não tento colocar, eu tento sentir a respiração pra acertar na sua mão. Bora, Rob, 10 segundos. Não sabe nem, não tem ideia. Não. Carmo nesse novo. Calma, mano. Algo de animal. Certified. Não, eu tô zoando. Pera, pera. Não, eu tô zoando. Não tem nenhum que ter. Cachorro, mano. Cachorro azul. Cachorro azul? O cachorro do Alatar. Roguei. Ah, vou dar a dica. Vai, tá lindo. Eu vou dar a dica. O jogo tem uma máscara. Já sei. Ah, agora eu entendi. Já sei. Calma. Meu amor. Não, mas o protagonista não é o cachorro. Ai, você quer muitas dicas? Não, não sei, não sei. Não sabe? Caio ou máscara. Ou máscara. Ah, rap, salve. 3, 2, 1, go. Acertou. Chuchuchu parece com a máscara, não? Se não falasse da máscara, não falasse. Eu ia falar o render, mas tá voltando. Não acertou, Caio Chuchuchu. Empatou. Empatou 3x3. Vamos para o próximo prato. Tá 3x3 o jogo. Certo? Vamos para o próximo prato. Eu sou. Agora eu começo. É. Nossa, tô falando de cachorro na boca. Cai pra esse outro. Só pega um. O outro deixa pro Robin e outro, por favor. Nossa, cara. Sério mesmo? Esse aí. Você aí de casa. Juro a você. Quem acertar, pode se considerar um rap igual a Diretto Saúde. Ah, tem dois. Tem dois. Pega o Robin e tá na sua mão o outro. Aí só chupa. Eu acho que eu sei. Acho que eu sei porque eu joguei muito. A dica é quatro revolvers. Tem revolver? E poderes mágicos. Eu ia falar quem de crush. Não. Robin. Fortnite. Não. Não. Perceiro, com certeza vocês vão errar. É a dica que tem aqui. Esse aqui eu assumo que eu não acertaria nunca, né, velho. Chau. Chau. É de computador ou de... Não, tem a mínima, não. Beleza. Força pro tio. Tio. Tá de quê? Ele tá jogando e tiro. É... caiu pelo senão. Poderes mágicos. Cara, você não vai acertar, velho. Pode chutar qualquer coisa, chuta mais perto de novo. Total overdose. Não. O jogo se chama Bayonetta. Não sabia. Esse quem acertasse ganharia um, sei lá, uma viagem pra Dallas. Vamos lá, próximo prato rápido. Que isso? Pressionante, você curte. Na rave. Rave? Vai. Já pode, joga fora. Aqui embaixo, tio, capirulho. Eita! Que coisa maior ali. Nossa, mano. Vai, come um pouquinho, valeu. Que é festa. A próxima vez eu não gosto. Não gosta? Você já sabe o que é? O que é? Olha o pirulito, pô. O pirulito da boca, Robin. Fala com o pirulito. Nossa, isso é horrível, velho. Fala com o pirulito, Robin. Nossa, mano. Você tem que comer o mesmo? Com o pirulito. Qual é o jogo? Eu não sei nem o que é. É ruim. É ruim. A gente sabe o que é. É ruim. Ah, vai ter que dar dica. A dica. O encanador do mundo game. Mario. Mario. Que Mario? Super Mario Bros. Não era só Mario, ele é raro mesmo. Esse último prato é um prato especial. Esse foi designado justamente para fracos. Seguinte. Tô brincando nesse prato bem comum. Aí na mão. Você come direto. Isso engorda pra caramba. Isso aí está na dieta do Raw. Robin Wood. Está na dieta flexible do Robin Wood. Você pegou? Tá, está na dieta flexible. Confira, Thiago. Se você acertar esse ganho, hein? Ou se os dois acertarem? Ah, esse eu sei que é, pelo menos. Come! Pega aí. Mas não tem nada. Esse vai ser guardado. Lembra que essa é o desempate, hein? Mas não tem aqui. Cadê? Tá na mão. Tá na mão. Esse é o desempate, hein? Peraí, peraí, peraí. Deixa eu comer um pouquinho. Vai. Comeu. Que aí? Tá achando ruim? Ah, tá de sacanagem, né? 10 segundos, caiu pra esse novo, tá com você. É o desempate. Você é o desempate? Você é o desempate? É. Qual é a dica? Hã? Não tem dica? Sem dica. 10 segundos. Só dica. FIFA? Não! Deus, por favor, não! Não! Isso aqui tem que ter um choque. Acontece, sai das portas aqui. Eu tô quase puxando isso aqui de raiva. Meu amigo FIFA? Vai, jogador. Vamos lá. Segunda, segunda. Vou dar a dica. A dica é... Os quatro maiores pintores... O que é isso? Ah, mas essa dica... Eu vou até mudar, né? Essa dica eu vou mudar. A dica seria... Os quatro maiores pintores renascentistas. Vou dar a dica. Hum. Não, essa aqui não vale. Só queria a dica. A dica é... Cada um tem uma cor. É de vídeo... É de console ou de computador? Não, a dica é uma. Não é outra dica. Se você quiser dar conta. Gartick. Gartick? Não, não, não. Gartick é isso. Gartick é um jogo dessas... É de pintar, então. São quatro. Terceira dica. Vivem no esgoto. Tartarus Ordingas. Uh! Ah, mas ele vai saber agora. Você sabe pra você tá certo? Pô. Você vai errar, você vai... É o Michelangelo. Esqueci o nome dos outros. Você tem o Michelangelo. Ele já sabe. Onde game? Tartarugas Ninjas. Tartarugas Ninjas. Peraí, peraí, peraí. Como é o nome do jogo Capricinoto? Exatamente qual é? Por favor. Inglês? Não. Português. Qual o nome do jogo? Ah, se eu falar ele vai falar. Não. Então, justamente. As Tartarugas Ninjas. Sol engineers. Qual a número do jogo? Qual a número do jogo? Qual o número do jogo? As Tartarugas Ninjas do jogo Nenhum dos dois Caio Paul Turnucinoto mais uma chance Qual o nome do jogo? Tartarugas Ninjas. Qual a número do jogo? Qual a número do jogo? Tartarugas Ninjas do jogo. ganhou, pô, é só ele junto, era só ele junto, no máximo que a gente batava, câmera mais, tira, tira as vendas, pô, nossa, agora eu vou cegar aqui, nossa, cara, então, finalizamos, aí, gostar? Gostei, o que que eu ganhei mesmo? Kit completo de suplemento, quero ver qual a desculpa agora pra entregar. Ficamos por aqui, meus, o Caio Policinoto ganhou, parabéns, Robinho, da cara dele, foi espetacular, obrigado, obrigado, tchugueras, obrigado pelo suporte, é incrível. Finaliza aí, finaliza, finaliza o vídeo, tchugueras, ei, peraí, olha lá, finaliza o vídeo, olha pra cá, finaliza o vídeo falando pro Caio Policinoto que ele comeu pizza lambida, fala pra ele. Então, ficamos por aqui, meus, espero que vocês tenham curtido aí, esse vídeo do canal, finaliza, beleza? Compartilha, fala o que achou, e é isso, beleza? Amanhã tem mais o que? Mais vídeo no canal, fechou? É nóis, meus. É nóis.